Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e esse primeiro videozinho de 2020. Titio, apesar de estar viajando, eu deixei aqui essa partidinha gravada para vocês para estar postando justamente o nosso primeiro dia do ano e conforme o título fala, por um 2020 melhor, não a praia em Overlord. E nessa partida, Titio vai mostrar o porquê que eu não aconselho vocês estarem indo pela praia, cara. Porque isso aí você tem que fazer quando você está jogando tier baixo ou seja lá o que for, mas tier 8 para cima, eu acredito que é uma grande besteira que você faz, está ignorando essa linha 9 e 0 do mapa. Essa linha, ela vence o jogo, então não adianta você colocar inúmeros tanques na praia, que basta 2, 3 para estar segurando todo o avanço de 6, muitas vezes 7 tanques que vão ali pela praia. E Titio vem chegando aqui pelo lado, já pega logo de cara esse M41GF e também tem esse Cry for Gold, tá? Chore pelo Gold da Visa, está jogando aqui e a gente vai estar jogando essa partida muito bem. A gente não está utilizando TS, não está utilizando Discord, não está utilizando nada, mas eu acredito que a gente entendeu, se comunicou bem durante o jogo, um entendeu o que o outro queria fazer, então isso aí foi muito bacana. Você vê aí que a gente está focando basicamente o mesmo alvo e essa Emil, ela está no reload, então quem que para mim é o maior perigo nesse momento? Renegade, então vamos atirar no Renegade, marquei aqui o Renegade para vocês estarem vendo e ignorei de certo modo a Emil. Porra Titio, tu ignorou um autoloader? É, enquanto ele está ali no reload, já já, ele toma o dele, eu acho que Renegade é um tank fortíssimo e você vê aí, a Emil, o que ela fez? Entrou no reload, conseguiu dar um tirinho e acabou-se. Enquanto isso, meus queridos, vocês verem aí, a gente já está com 6 a 0, o time inimigo, muitos tanques ali na praia, tem 3 tanques ali na praia e não ache que faz falta, porque faz falta ali, tanto na linha 3, 4, quanto na linha 9, 0, é importantíssimo que vocês utilizem seus tanques para estar gastando HP junto com o teu time, não é guardar HP para o final da partida e não adiantar de nada e vocês logo mais vão ver o que vai acontecer com quem está ali na praia. E nosso time já está aqui, todo espalhado pelo mapa, boa parte do time deles se concentrou ali na linha 9, 0, mas a gente jogou melhor, tinha mais tanques ali pelo flanco, então a gente levou aí a melhor de certa forma. Esse T-26-E5 bate muito, tem o DPM excelente, é um tanque que eu gosto bastante, inclusive eu acho que eu deveria até jogar um pouco mais com ele, não jogo tanto porque é um tanque que tem aí o damage dele por tiro, é um damage baixinho, e o Renegade, cara, Renegade é um tanque muito, muito bacana, eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto de um tanque com essa torre aqui. E agora, meus queridos, a gente já vem chegando basicamente naquilo que o Titio falou, por esse 2020 que está chegando aí, que na verdade já chegou, né, hoje já é dia 1º que vocês vão estar assistindo esse vídeo, que vocês estão assistindo esse vídeo, e então ignora um pouco a praia, não estou dizendo para vocês não deixarem ali pelo menos dois tanques, mas toma cuidado com a força inimiga, faça a leitura do minimapa, porque muitas vezes não adianta de nada você conquistar a praia, porque cedo ou tarde vai acontecer isso aqui. Titio vai estar retornando aí no dia 14, mas já também vou deixar mais duas partidinhas gravadas até o meu retorno, e vou encerrando esse vídeozinho por aqui, espero que vocês tenham curtido, um feliz ano novo aí para todos vocês, um ano novo refleto de gold e que muito é RNG ao seu favor. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Tchau! Tchau!